Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Pessoal, cara, fala sério, mano. Eu quase explodi de alegria quando eu vi essa imagem simplesmente fantástica. Na verdade não é uma imagem, é um teaser, é um mini, mini, mini trailer. Cara, eu tava saindo do podcast que nós fizemos lá no DinoCast com o Fera e com o Russell. Cara, foi incrível, inclusive fica aí a sugestão pra vocês assistirem o podcast animal. Falamos sobre Jurassic World e Jurassic Park. Mas, meus amigos, logo depois que eu saí eu vi esse mini, 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 mini trailer, esse teaser. Cara, com uma animação extremamente semelhante a Jurassic World, acampamento jurássico. Na verdade, o título Jurassic World Beyond the Gates, na tradução seria Jurassic World Além dos Portões. Já era um título que eu havia visto no Facebook, num grupo do Facebook. Mas não havíamos muita informação. Não sabíamos do que se tratava. Aqui ainda meio que é um mistério, né? Mas, na verdade, com esse teaser fica muito mais fácil da gente presumir o que é. Primeiramente, é claro que nós vemos que a garota propaganda tinha que ser ela, né? A Tiranossauro Rex, a Rex, como comumente nós chamamos. E dessa vez a Rex, ela está com as cicatrizes bem aparentes. É claro que está de noite. Nós temos ali uma lanterna sendo jogada na garota propaganda. Da mesma maneira com que a Lex acabou jogando no olho do Tiranossauro Rex. Então, é uma forma muito semelhante. Está de noite e ela está no meio do mato. Acredito eu que ela está num lugar muito próximo ao cercado dela que não parece, não se assemelha nada com o T-Rex Kingdom. Pelo muito contrário, na verdade, se olharmos atentamente na pata aqui na cena onde ela pisa, nós vemos que de fundo tem algumas luzes que se assemelham bastante às luzes do cercado do Tiranossauro Rex. Bom, e aí eu vou com a pergunta, o que será que é? Nós temos um cenário de mata fechada durante a noite com o Tiranossauro Rex surgindo e alguma referência, no caso, essa da lanterna. E é claro, nós temos a marca das cicatrizes. O que será Beyond the Gates? Meus amigos, eu acredito e espero muito que Beyond the Gates, é claro, seja mais uma série animada de Jurassic, no universo Jurassic, para ser honesto. Mas diferente de Acampamento Jurássico, eu acredito que, além dos portões, Beyond the Gates será uma minissérie ou uma série com curtinhas. Se é que você me entende, é o meu achismo, tá bom? Onde serão episódios semanais e de curta duração, apenas para dar uma aguardada na emoção em relação a Jurassic World, Acampamento Jurássico. Ou, quem sabe, até mesmo tirar um pouco do foco do Acampamento Jurássico, já que nós ficamos muito tempo inflamados com algumas informações que ficaram vagas. Mas é claro que tudo isso é proposital. Então, tudo que eu acabei falando aqui, na verdade, é um mero palpite. Talvez seja, sim, uma série que vá para a Netflix com vários episódios, dublagem e tal, tal, tal. Mas é um mero achômetro da minha parte, meus amigos. Não sei o que esperar, mas eu realmente estou com uma expectativa tão grande Que na minha cabeça ficam montando roteiros e mais roteiros, scripts atrás de scripts, histórias atrás de história Para Beyond the Gates, cara. Para mim, eu já imagino, sei lá, a Masrani Global chegando na ilha depois de todo o incidente para montar o Jurassic World. E imagina aí como seria legal ter uma série onde mostra eles enjaulando novamente os animais, eles criando outros animais. E, enfim, tendo todo esse desfeito até montarem, finalmente, o Jurassic World. Cara, seria realmente muito legal. Imagina só eles criando vários raptores até chegarem no esquadrão raptor, os protótipos de esquadrão raptor. Quem sabe não seja uma deixa para a gente ver o famoso V2, cara. O famoso quinto raptor. Cara, realmente seria muito, muito legal. Então, eu, novamente eu falo, eu não sei o que esperar de Beyond the Gates. Mas ele está tão próximo de chegar, que no caso será no dia 17 de fevereiro de 2021, Que eu simplesmente não tenho palavras. Vale lembrar que Camp Cretaceous, ele veio da mesma maneira. Ele veio com um teaser muito pequeno, né, sobre um raptor que aparecia. Até algumas palavras eram colocadas na tela da mesma maneira que é apresentado aqui em Beyond the Gates. Então, está muito parecido. Só que tem uma diferença que é crucial para a gente pensar se é realmente uma série inteira, tão grande, tão gloriosa, tão grandiosa como o Acampamento Jurássico. Ou se é uma minissérie, um curtinha, como se fosse um Battle at Big Rock, só que animado. No caso, eu estou falando da data de lançamento. O teaser está muito próximo da data de lançamento, que é o dia 17 de fevereiro. Então, o Acampamento Jurássico, do primeiro teaser que nós tivemos lá, do raptor, até o lançamento, cara, demorou um bocado. Então, nós não temos essa demora que está na porta, praticamente. Então, isso que realmente nos deixa com uma pulquinha atrás da orelha. E nos faz imaginar o que será que é Beyond the Gates. Cara, eu só sei que eu vou descobrir no dia 17. E você pode acreditar, meus amigos, que nós não teremos tantas informações sobre isso, ou pelo menos é assim que eu acho, até o dia 17, pessoal. Está muito na porta, cara. Realmente, eu estou doido para descobrir. E você, o que acha? Acha que é uma minissérie? Você acha que é uma série completa? Você acha que vai ser curtinhas? Ou que vai ser de longa duração? Deixe nos seus comentários o que você acha. O que será o script? Se você acha que vai ser antes de iniciar o Jurassic World, ou se vai ser depois? E, é claro, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar e se inscrever no canal, se você não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Beyond the Gates, que a força esteja com você, sempre!